As imagens da câmera de segurança mostram uma pessoa andando de bicicleta na frente de uma fábrica de colchões no setor Maringá, em Goiânia. Segundo funcionários, trata-se de um homem que se chama Jonatas. Ele trabalhou como montador no local por três anos. Demitido há cerca de um ano e seis meses, ele não teria superado a demissão. De lá pra cá, não deu paz pra ninguém. Ele já teria quebrado o interfone, a parede, jogado pedras e até ameaçado colegas com facão. Uma vez também os funcionários viram, nesse dia até eu estava sentado lá fora. A gente estava conversando no horário de almoço, ele saiu de trás do carro de um dos funcionários com galão de gasolina. Então, tipo, só Deus sabe o que ele poderia fazer com aquele galão de gasolina, né? Essa funcionária diz que já tentou conversar com o suspeito e entender o que está acontecendo. Mas sem sucesso. Ele não fala, ele é uma pessoa muito fechada, né? Ele não fala por qual motivo. Ele fala que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque essas atitudes que ele vive cometendo, vive fazendo, não é a atitude certa, né? Deve ser um problema mesmo que ele está tendo entre ele mesmo. Porque a gente já tentou ajudar ele várias vezes. Adriano é vizinho da empresa. Ele diz que já viu o suspeito várias vezes rodando a porta da fábrica. Começou a tentar colocar fogo na empresa. Então, a partir daí, nós vimos que ele estava com um problema com a empresa, né? Um problema psicológico, um problema... alguma coisa. Ele diz que tem medo de que algo pior aconteça. Se prejudicar a empresa, nós vamos ser mais prejudicados. E apesar que a empresa também é, como se diz assim, tem muitos vizinhos, muito pessoal aqui que trabalha aqui na empresa. A empresa fornece emprego para a vizinhança. No último sábado à noite, o homem foi até a casa do gerente no residencial Estrela Dalva e jogou um foguete na área da residência. Por sorte, as pessoas estavam dentro da casa e ninguém ficou ferido. A gente simplesmente viu fogos, barulho. A gente pensou até que estava pegando curto-circuito no poste e indo para dentro de casa. Quando a gente acabou, a gente foi ver o que realmente tinha acontecido. A gente achou um foguete lá dentro da minha casa. Quando a gente foi buscar as imagens, a gente percebeu o que era, se tratava desse ex-funcionário. As ameaças começaram em 2020 e cerca de uma semana depois que este homem foi demitido. Com medo das atitudes e tentando parar essa vingança, funcionários já registraram vários boletins de ocorrências contra ele aqui no 21º Distrito Policial. Agora, a Polícia Civil montou uma força-tarefa para encontrar o suspeito e colocar um ponto final nessa situação. Ele não tem local certo, definido. Não temos o endereço dele. Onde nós diligenciamos a Polícia Civil da 21ª Delegacia o dia inteiro atrás dele. Foram feitas várias diligências. E o que a gente colocou ontem aqui na equipe do 21º DP é que nós não vamos cessar as tarefas enquanto a gente não localizar ele para que ele venha responder pelos atos que ele perpetrou. Cansados da situação, os funcionários só querem que isso acabe. A gente não tem nada contra ele. A gente, em nenhum momento, deseja o mal para ele. A vida tem essa situação de demissão. Isso é normal, faz parte, né? E a gente queria pedir o apelo para ele, deixar a gente em paz, seguir a vida. Ele segue a dele, a gente segue a nossa. Se alguém souber onde esse homem está, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do telefone 197. Quem reconhecer, ele pode denunciar. Pode denunciar aqui no 21º DP. E eu quero dizer, tanto para a família como para a sociedade, que nós estamos montando uma força de tarefa e providências irão ser tomadas.